Bem-vindo à aula 48 de programação em C. Nessa aula aqui, continuando a sombra sobre strings, nós vamos ver outros modos de se criar uma string na linguagem C e outros modos de dar um printf na linguagem C. Então você deve ter visto até agora que nós estávamos aqui declarando, criando uma string nesses dois modos aqui que eu selecionei. Basicamente era isso. Obviamente que tem um problema com isso. Qual que é o problema? O problema é que basicamente eu tinha que escrever caractere por caractere colocando o sinal de apóstolo. E você viu que até que eu comentei nas aulas anteriores que isso aqui ia mudar. E sem dúvida vai mudar para muito melhor. Porque olha só, isso aqui para escrever uma palavra de seis letras já é o pé no saco. Agora você imagina se fosse uma string com... Se fosse um texto. Se fosse um texto. Como que ia ser totalmente inviável eu escrever colocando apóstolo a cada vez, separando por vírgula cada caractere. Totalmente inviável. Mas isso é o que a gente viu até agora. Ou seja, nós declaramos um string, você pode informar o tamanho, e aí você coloca caractere por caractere. Um outro modo é, você nem sequer coloca o tamanho. Você simplesmente coloca caractere por caractere e o seu computador automaticamente conta com os caracteres e está tudo bem. Agora, esses aqui são modos novos. Para a gente formar um caractere na linguagem C, você coloca esse caractere entre apóstolos. Mas para você fazer uma string na linguagem C, você coloca aspas. Isso aqui é a mesma coisa. Olha só. Isso aqui é a mesma coisa que esse aqui de cima. Só que em vez de eu ter que colocar caractere por caractere, colocando vírgula em caractere, eu posso simplesmente abrir uma aspas e escrever a minha frase. Pronto. Isso aqui é uma string. Aí você deve estar se perguntando, mas por que você colocou o número 7 aqui? Por que o tamanho disso aqui é 7 e não 6? Porque se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Mas por que eu toquei 7? Por que isso? A gente já vai ver isso aqui. Certo. Um outro modo, ainda mais fácil, é fazer como essa linha aqui, mas sem sequer dizer o tamanho. Porque nós sabemos que, aqui em cima, o seu compilador não conta automaticamente os caracteres e já define o tamanho da sua string? Aqui também. Você coloca entre aspas e o seu caractere automaticamente vê o tamanho necessário para cobrir esse string. E o que é esse último aqui? Esse último aqui é o meu favorito. Eu tenho certeza que vai ser o seu favorito também. Você simplesmente cria uma string, declara uma string, sem informar o tamanho, coloca igual, abre aspas, fecha aspas e coloca seja lá o que fosse o string aqui no meio. Esse é o modo que a gente vai estar utilizando em 90%, se não mais, dos casos que a gente estiver lidando com o string. Esse último aqui. Mas agora, antes de partir tão rápido, nós precisamos entender o que, por que isso aqui é um set, por que que tem esse aqui, por que que tem esse aqui, o que que acontece. Outra coisa. O comando printf. Como que nós estávamos fazendo até agora para ler uma string? Nós estávamos utilizando um loop for. A gente jogava um ciclo for, que lia caractere por caractere e dava um printf. Correto? Totalmente inviável também. Não, não é inviável, mas vamos dizer. Toma tempo. Toma tempo. Você imagina, a cada vez que você quisesse ler uma string, você tem que criar uma variável, fazer um ciclo for, jogá-la lá dentro. Bagunça. É obviamente que existe uma maneira mais fácil de se fazer isso. E o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui a minha string. Então aqui, a gente vai dar um printf normalmente. E aqui, o que que eu vou jogar aqui? Eu vou jogar palavra. Aqui eu vou jogar a minha string. Mas o que que eu ponho aqui no meio? %i é para uma variável inteira. %c é para um caractere. O que que vai ser para um %f para float? O que que vai ser para uma string? %s. %s é o nosso código mágico aqui que vai fazer o que? Vai permitir que nós demos, vai permitir a gente dar um printf em uma string sem ter que fazer aquele ciclo for que ele ia caractere para caractere. Muito importante, vai salvar muito tempo, vai economizar muito tempo para a gente. Agora, eu vou colocar essas adinhas aqui como comentário. E nós vamos testar uma por uma, porque é muito importante a gente aprender isso aqui. Parece um assunto simples isso, mas é importante a gente entender o que está acontecendo. Eu vou dar um printf apenas na minha string, essa primeira palavra aqui. Vamos ver o que acontece. É bom se eu pular uma linha aqui, né? Vou só pular uma linha aqui, ó. Printf. Hum, Brasil Q. Por que que será que deu isso aqui? A gente já vai ver por que que deu esse erro aqui, ó. Agora eu vou dar um printf na minha segunda. Nessa aqui, ó. Vou dar um printf nessa. Brasil R. Também não está certo. Alguma coisa deu errado. Vamos dar um printf na próxima e ver o que acontece. Essa aqui é a que a gente declarou que tem 7, certo? Espaço 7. São 7 blocos. Que aparentemente parecia estar errado na primeira vez. Vamos dar um printf? Pô, essa aqui saiu certo. Aquela que parecia estar errado, que eu coloquei que o tamanho dela é 7 aqui, ó. Por mais que aparentemente pareça que tem 6 caracteres, deu certo na hora que eu joguei. 7 aqui, deu tudo certo. Vamos ver a outra. Será que a outra vai dar certo ou errado? Se eu fizer isso aqui, deu certo. E a última? Também deu certo. Agora, por eliminação aqui, uma coisa já vai ter matado aqui. O problema está nessas duas aqui, ó. O que aconteceu aqui? Nós vamos ter que introduzir um outro conceito aqui, ó. Um outro caractere na linguagem C, que é muito importante. Então, atenção nessa parte. Isso aqui, ó. É o caractere nulo na linguagem C. Esse caractere nulo, ele vem colocado no final de cada string. Agora, por exemplo, aqui nós criamos o string sem o caractere nulo. Eu declarei manualmente, caractere por caractere. E eu fechei a minha string com 6. Eu falei que o tamanho da minha string é 6. E eu coloquei 6 caracteres. Ou seja, nessa linha aqui, ó. Eu não tenho espaço para colocar mais nada. Eu tenho 6 caracteres e minha string foi declarada com o tamanho 6. Agora, nesses casos aqui, ó. Nesse caso aqui de baixo. Esses três aqui de baixo. O que aconteceu foi o seguinte. Você viu que esses três casos deram certo no meu printf. E os dois de cima não deram. E agora a gente vai entender. Quando eu declarei essas três strings aqui, ó. Palavra, palavra, palavra. Na verdade são a mesma. Mas o meu compilador automaticamente incluiu um caractere nulo no final de cada string. Agora, isso aqui é importante. Por mais que nós... Nós não podemos ver esse caractere nulo aqui, ó. Nesse programa. Eu não consigo ver. Vamos pôr desse jeito que está aqui, ó. Eu não vejo o caractere nulo. Mas na linguagem C funciona assim. Você tem que entender que cada vez que nós criamos uma string nesse modo aqui, ó. O seu compilador automaticamente coloca um caractere nulo no final da sua string. Então, em fato, essas... É tudo assim, ó. Isso aqui é o que o meu compilador vê. Ele vê o que eu escrevi, mas ele por conta própria adiciona um caractere nulo no final. É isso que aconteceu. Aí você vai se perguntar. Mas por que diabos que serve isso? Pra que que tem um caractere nulo? Isso é uma das maneiras do... É uma... Na verdade, é a maneira que... Quando nós chamamos o printf utilizando o %s, Aquele caractere nulo é o que informa o compilador. A string acabou. É por isso que nesses dois aqui, ó. Não existe o caractere nulo. Eu manualmente especifiquei a minha string. E manualmente, você veja que eu não coloquei o caractere nulo. Eu não fiz isso. Quer dizer que na hora que eu tentei dar um printf utilizando o %s, deu pau. Porque o meu %s, o meu printf com esse %f, ele começou a dar um printf procurando pelo caractere nulo. Só que eu não coloquei. Eu não coloquei aquele caractere nulo. É por isso que teve um caractere extra lá, que a gente olhou e falou assim, ó, de onde que veio isso? Isso era um erro. Era um valor que já estava lá na memória do meu computador. Por que que esses aqui não deram certo? Porque o compilador fez o serviço pra gente de colocar o caractere nulo no final. Desse modo, na hora que eu chamei o printf com o %s, ele imprimiu na tela do usuário, ou seja, nós, até o ponto que ele achou o caractere nulo. Na hora que ele achou o caractere nulo, o compilador entende. Acabou. Acabou o string. Daqui eu não posso dar mais um printf. Essa é uma das funções do caractere nulo. E, obviamente, depois a gente vai utilizar o caractere nulo pra fazer outras coisas. Mas aqui é uma das funções pra programação em C. Ok. O que mais? O caractere nulo, só ia se perguntar. Você vê aqui que eu coloquei 7, certo? Eu falei que isso aqui, ó, se a gente pensa, vamos contar um por um. D, R, A, S, I, L, barra contrária, zero. São oito caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito caracteres. Mas por que eu coloquei 7? A barra contrária da linguagem C tem um significado especial. É tratada diferentemente. Essa barra contrária não é considerada como um caractere. É por isso que quando eu coloco por cento zero, isso aqui, ó. Por barra contrária zero, isso é um caractere. É por isso que aqui eu coloquei 7. E é importante você saber que a barra contrária zero representa na linguagem C apenas um caractere, não representa dois. Isso é importante para depois a gente mexer com ciclos, para fazer comparações. Você tem que saber bem que isso aqui é apenas um caractere. O que mais que eu posso dizer? Importante para essa aula. A gente aprendeu aqui o porcento S, é colocado automaticamente, ou você pode colocar manualmente se você quiser, mas é só perder tempo. O caractere nulo, ele vem no final de uma string. Ele indica o término daquela string. O caractere nulo, por mais que visualmente ele aparente ser aqui dois caracteres, a barra ao contrário é zero, para a linguagem C, isso aqui é considerado apenas como um, apenas um caractere. Por isso que se você fizer a declaração normalmente do tamanho de uma string, você tem que considerar o caractere nulo como sendo apenas um espaço, e não dois. O que mais? Quando, é importante você saber que, quando você fizer a declaração de uma variável, de uma string, dessa maneira aqui, você tem que saber na sua cabeça, que por mais que aparentemente isso aqui seja apenas seis caracteres, o seu compilador enxerga isso aqui como sete, porque o seu compilador automaticamente adiciona o caractere nulo. Isso era tudo que eu tinha para mostrar nessa aula. Essa aula aqui não vai ter muito código, mas era uma aula importantíssima. Se a gente não mostrasse isso aqui, ia ser impossível. Então, tudo que eu mostrei para você anteriormente, nas duas aulas anteriores sobre strings, está tudo errado? Não está errado, não está errado. Você realmente, para declarar manualmente uma string, é no modo que a gente fez. Só que até aquele ponto a gente não tinha conhecimento de caractere nulo, e agora nós já temos. Então é isso, era tudo isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Muito importante esse conceito aqui, é muito simples, é uma decoreba, mas é muito importante para a gente poder continuar com as próximas aulas sobre string. Como sempre, se você curtiu o vídeo, não esqueça de clicar aí no curtiu, que você realmente me faz saber que você está gostando do vídeo, que está sendo proveitoso para você. Caso você não gostou, não precisa dar um curtiu, deixe um comentário, diga aí para mim o que eu posso melhorar para a aula ser melhor para você. E como sempre, recomendo você checar a nossa página no Facebook, de aluno para aluno, e o pessoal do blog do código, e a página do Facebook deles, linguagem C. Até mais, te vejo na próxima aula, que vai ser a aula 49, com mais programação em C. Até mais.